e o Raspberry Pi é um dos projetos mais bacanas que eu já tive a oportunidade de conhecer e hoje nós vamos montar um setup completo com o hardware oficial da Raspberry Pi Foundation incluindo mouse e teclado mas será que vale mesmo a pena comprar esse kit completo com teclado e mouse o que que você pode esperar do Raspberry Pi e dá para usar ele no lugar de um desktop tradicional nós vamos descobrir isso juntos graças a galera da Felipe flop que é uma loja de componentes eletrônicos que é revendedor oficial do Raspberry Pi aqui no Brasil e é uma das maiores lojas online de componentes eletrônicos impressão 3D do país e além disso eles também publicam vários materiais em texto e vídeos na internet ajudando os makers a criarem projetos bem legais Olha só se você acessar o site deles e nessa opção Zinho aqui de kits você vai ver que eles vendem alguns bem legais que tem exatamente os componentes que eu vou mostrar para você mas para quem preferir dá para comprar tudo tudo avulso também incluindo o teclado e o mouse que eu vou mostrar para você que já tem um Raspberry Pi quem sabe e eu tenho uma pergunta para você aí que tá assistindo em relação a Felipe flop eles têm também a chamada Blue Box que é um produto que você assina para receber uma vez por mês um projeto envolvendo eletrônica Arduino e coisas desse tipo para fazer aí na sua casa me conta aí nos comentários se você gostaria que eu montasse um box junto aqui com vocês no vídeo do canal tem vários projetos bem legais então muito obrigado a galera da Felipe flop por ajudar a gente a fazer esse vídeo o link da loja deles tá aqui na descrição o raspe que eu escolhi é o modelo B do Raspberry Pi 4 que tem 4 GB de RAM Wi-Fi Bluetooth e um processador quad-core Cortex a 72 que é bem mais poderoso do que o modelo 3B que eu já tinha aqui e que tem míseros 1 GB de RAM que para usar como um desktop como no projeto de hoje pode já não ser mais o ideal apesar de você conseguir contornar a situação às vezes esse kit que eu peguei ainda vem com um cabo HDMI para gente ligar o Raspberry Pi no monitor de uma TV também vem com um cartão de memória classe 10 de 16 GB para gente poder instalar alguns tem um profissional nele vem com aqueles pequenos dissipadores de calor vem com a fonte e esse modelo novo do raspe tem uma fonte USB tipo C que é bem legal além do teclado e mouse oficiais do Raspberry Pi esse que eu tenho aqui não é o Raspberry Pi 400 que aquele que tem tudo embutido do teclado ele funciona separadinho mesmo já que outra coisa que faz parte desse kit é um case para a gente poder armazenar o Raspberry com segurança e ainda manter o visual ali bonitinho a montagem é bem simples eu vou começar colocando aqui os pezinhos no case eles são simples adesivinhos que você cola embaixo depois a gente coloca aqui os dissipadores de calor sobre os chips do Raspberry Pi em cargas normais o raspe não esquenta muito e eles costumam ser bem eficientes em termos energéticos também processador Army tem essa característica né mas colocar esses dissipadores ajuda na refrigeração então por que não feita essa parte dos dissipadores nós podemos colocar a placa dentro do case com cuidado para encaixar as saídas ali certinho e pode ser interessante colocar um parafuso para deixar tudo firme dentro do case também esse parafusinho não veio junto com ele ou eu perdi não sei eu tenho o dom de perder parafuso mas acho que não veio junto mesmo já o mouse e o teclado não tem realmente segredo você tirou eles da caixa eles já estão prontos para usar e eu acho que vale a pena a gente falar um pouco das características desses dois componentes que são bem diferentes né o mouse até me lembrou um pouco a pegada do meu G203 da Logitech ele é simples sem botões adicionais você tem um clique direito clique esquerdo e o scroll com aquela opção de você clicar no scroll também e ele é bem simétrico você reparou o que faz com que ele funcione bem tanto para destros quanto para canhotos o que faz com que ele seja também bem ergonômico especialmente para quem tem mãos grandes como eu inclusive em breve vamos ter um vídeo sobre o novo mouse focado em ergonomia e produtividade aqui no canal então não deixe de se inscrever para não perder esse conteúdo e lembre também de deixar um like assim o YouTube vai te recomendar mais os nossos vídeos ao longo do tempo ainda sobre o mouse ele tem um fio bem curtinho ele tem só 63 centímetros que é pensado para ser usado em conjunto com o teclado do Raspberry e você já vai entender por que diz o teclado por sua vez tem 78 teclas no layout compacto e totalmente em inglês ele tem uma digitação confortável lembrando os teclados de alguns laptops que eu já usei o cabo tem um metro e cinco de tamanho total mas certamente o grande diferencial aqui ao ser conectado através do seu micro USB no Raspberry Pi ele acaba virando um hub também com mais três portas USB 2.0 onde uma idealmente seria usada justamente para ligar o mouse fazendo com que o fio mais curto que ele tem não cause maiores problemas entendeu a ideia usando ele eu percebi que ele não tem uma construção super resistente e com a aplicação de um pouquinho de força ele consegue dar uma boa empenada o que não é é um bom sinal e eu tenho mais algumas críticas importantes para fazer sobre o mouse e o teclado mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho segura aí um kit desses sem o teclado e o mouse sai em torno de uns mil reais lá na Felipe flop e francamente hoje em dia é muito difícil você conseguir comprar um bom computador por esse valor ainda mais novo então dependendo da circunstância o Raspberry mesmo no Brasil onde os preços não são tão baixos quanto poderiam ser por causa de imposto e tudo mais ainda pode ser uma opção interessante para transformar esse Raspberry Pi em um desktop de verdade nós precisamos instalar um sistema operacional é claro no caso eu vou instalar o Raspberry Pi ou S o sistema oficial do rasp que é um Linux baseado no Debian com uma interface super leve e vários utilitários para facilitar o uso do dispositivo se você tá querendo aprender mais sobre Linux você tá no canal certo então não deixe de conferir a nossa playlist para iniciantes o link tá aqui na descrição também usando um outro computador nós podemos instalar o software Imager que é o programa oficial do Raspberry Pi para criar cartões de memória bootáveis com imagens do sistema tem algumas outras opções bem legais ali mas isso fica para um outro vídeo eu vou pegar o cartão de memória que veio junto com o kit plugar no meu computador e fazer download dessa imagem isso pode demorar alguns minutos até que fique pronto então é bom você ter um pouquinho de paciência e fazer isso com o tempo mais uma vez terminado é só colocar o cartão de memória no seu rasper esse case que eu tô usando permite que isso possa ser feito sem precisar desmontar ele inteiro tem uma um orifício de que você simplesmente encaixa o cartão então é só encaixar o micro SD e ligar o Raspberry Pi na tomada em poucos minutos a configuração toda acontece sem problemas te restando apenas aí conectar na internet via wi-fi caso você não queira ou não que você não possa utilizar via cabo e ajustar o idioma do seu operacional é um setup bem simples e é bem provável também que exista alguma atualização para fazer mas em tese você já pode sair utilizando aí o sistema o Raspberry Pi 4 tem uma performance muito boa é notável como as animações do Raspberry Pi OS e são fluídas e o sistema mal consome 300 megabytes tirando os 4gb que ele tem o que abre muito espaço para rodar várias outras coisas o Raspberry Pi OS já vem com o Chrome uma versão de código aberto do navegador que dá base ao Google Chrome e também o Microsoft Edge além de vários outros navegadores e na prática ele é basicamente um Google Chrome sem as coisas da Google com ele você consegue fazer tudo que faria em um navegador comum incluindo acessar o nosso site ou a nossa loja lá na loja e comprar uma dessas camisetas que vão provar para a sociedade o quanto você é diferenciado e aqui apoia o nosso projeto o Raspberry Pi mesmo tem várias imagens específicas para coisas específicas como retro gaming e coisas desse tipo e eu quero te mostrar alguns desses projetos aí em vídeos futuros então fica ligado para não perder porque eu tenho vários projetos interessantes para a gente fazer juntos e claro o Raspberry Pi OS é um Debian Linux então você tem acesso a ferramentas de terminal também para fazer o que você bem entender incluindo criar servidores ou na verdade o que a sua imaginação é só mandar essa é a parte legal mas voltando lá para o conceito de kit Será que realmente vale a pena comprar um kit completo assim com teclado e mouse do Raspberry Pi bom a verdade é que depende depende das suas intenções uma coisa importante frisar apesar de funcionarem de acordo tanto o teclado quanto o mouse acabam sendo caros pelos valores que eles entregam para o usuário grande trunfo do do teclado é realmente ter a função de rub mas todo o restante não tem nada de excelente ou de premium necessariamente também puder o Raspberry Pi não é feito para ser premium ele é feito para ser barato e o mesmo vale para o mouse que não tem um fio longo o suficiente essa noção diferente que existe aqui no Brasil se deve principalmente o valor que as coisas tem e o que que você poderia contar com basicamente o mesmo dinheiro sem se tratando de mouse e teclado porém comprar esses equipamentos além de permitir que você abra o menu do Raspberry Pi OS usando a tecla Raspi no teclado que é uma coisa bem legal ajuda a financiar esse projeto incrível da Raspberry Pi Foundation e te deixa com um kit visualmente bonitinho né e tem essa carinha que combina não tem dúvida nenhuma quanto a isso mas sendo apenas racional pensando na sua grana pensando em você que tá montando um PC baratinho já porque não tem muito dinheiro disponível né talvez comprar o kit sem o teclado e o mouse e possa ser mais negócio especialmente se você já tem algum teclado e mouse aqui em casa e sobrando o mercado de teclados e mouses é cheio de competidores e justificar compra deles apenas por ficarem bonitinhos juntos pode não ser o suficiente para todo mundo só para ajudar a Raspberry Pi Foundation coisas assim o que abre espaço para você comprar de repente um cartão de memória maior também apesar de 16 gigas o suficiente para você experimentar qualquer coisa basicamente um cartão maior seria bem conveniente diferente se você quiser manusear alguns arquivos mais pesados por exemplo e claro uma coisa que não é considerada muito nessas horas é um monitor ou uma TV isso não vem com Raspberry é claro e eles podem ser bem caros então ou você pega de uma de segunda mão né vai e pega um usado ou você pluga em algum que você já tem por aí então dentro dessas circunstâncias você consegue ter um computador bem funcional com 4GB de RAM ARM quad-core com armazenamento que você decidir colocar por um valor que fica em torno de 1500 reais incluindo até o cabo HDMI que você vai precisar o que é um grande efeito nos dias de hoje e hoje nós temos também o apoio do CN Box que é um serviço que te ajuda a manter a caixa de entrada do seu e-mail em dia e organizada o CN Box tem botes que organizam a bagunça por você separando o que que importa do que é simplesmente lixo evitando que você caia em golpes de phishing e receba spam acesse CN Box.com barra de olhando que você receba 25 dólares de crédito para testar essa ferramenta se você gosta de projetos envolvendo o Raspberry Pi eu tenho um vídeo bem legal para te recomendar ele é um pouco antigo já mas é bem bacana nós te mostramos como criar um servidor de arquivos com Raspberry Pi e um software chamado Open Media Vault é só clicar aqui do lado e conferir E aí